Eu já vou deixar a apresentação. Beleza, transmitindo. Opa! Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É só pra confirmar se todo mundo tá conseguindo ouvir, se puderem dar uma resposta aqui no chat, se tá dando de ouvir o som bem. Ai, beleza. Então tá. Então, primeiramente, como eu disse, boa noite. Meu nome é Giovana, eu sou estudante de medicina aqui da Unisul, e eu faço parte da IF, né, da IFMSA, Comitê Unisul Pedra Branca. E hoje a gente veio trazer pra vocês uma aula um pouco diferente, né, com o professor Daniel, sobre o currículo lápis, que é muito importante pra nossa carreira no futuro, e principalmente pra área científica, né. Acredito que muito, muito, muito tá utilizando aqui. Só queria frisar pra vocês também duas coisas, que seria, primeiramente, utilizar o link de check-in aqui embaixo, né, pra poder validar o certificado. Desculpa que tava tendo áudio duplo aqui. Pra poder validar o certificado, então, já vim aqui embaixo a utilizar o link do check-in. E depois, no final, a gente vai mandar aqui no chat também o link do check-out, né, pra todo mundo poder ir participando, e tudo mais. Enfim, falei tudo que tinha pra falar, falei até demais, e passo a palavra agora pro professor Daniel. Não tá, não tá passando? E agora? Como se fosse a da, tipo, da aba de liberação, sabe? Vê se agora foi, então. Tão ouvindo, mas ninguém tá vendo nada. Tão vendo agora? Deixa eu ver. Não, ainda não. Peraí que eu já troquei, daqui a pouco vai, então. Pronto, agora foi. Ah, então tá, gente. Muito obrigada. Opa, peraí, então, que eu vou falar de novo. Deixa eu ver se vai me aparecer aqui de novo. Vou colocar na tela inteira, só pra me apresentar. Então, gente, como eu já falei, repetindo aqui, que deu um probleminha que ninguém tava vendo. O meu nome é Giovana, eu faço parte do comitê da IEF aqui, mais especificamente do SCOME, que é o nosso comitê de educação médica. Hoje a gente trouxe uma aula um pouquinho diferente pra vocês, que é sobre o currículo Lattes. E espero que vocês curtam bastante, vai ser muito importante pro nosso futuro profissional, principalmente pra quem vai utilizar mais pra parte científica. Eu já frisei antes, mas eu vou falar de novo pra o pessoal que quer garantir o certificado, pra usar o link que tá aqui na descrição, pra fazer o check-in, completar tudo ali, enviar. E depois, no final, a gente vai mandar um link também para o check-out, para garantir o certificado. A gente vai mandar aqui no chat. Então, é isso. Vou passar a palavra agora pro professor Daniel. Bom, então, boa noite a todos. Agora eu acho que as coisas vão suprir o Daniel. Eu sou o Daniel, pra aqueles que não me conhecem, sou professor da disciplina de cardiologia e depois também no internato na 12ª fase. E eu vejo esse interesse pelo currículo Lattes algo bastante interessante. Principalmente porque é um grande ponto pro início da vida científica que vocês possam ter. E pra mim até foi uma certa surpresa, porque em determinado momento eu acreditei que não fosse tão complicado assim termos dificuldade pra preencher um Lattes. Mas eu vejo que isso é algo recorrente. Eu já percebi que alguns colegas de vocês têm me procurado, e procurado outros colegas, pra falar um pouco sobre o Lattes. O que eu vou trazer aqui são algumas coisas mais básicas. E, claro, eu vou estar bem. Eu quero que as dúvidas que, porventura, vocês tenham sejam expostas pra que eu possa abrir o Lattes, mostrar como fazer determinada coisa, ou sugerir algumas questões dentro do Lattes. Bom, primeiramente, o Lattes, o que que era o Lattes, né? Quando a gente ouve o Lattes pela primeira vez, o que que é isso? É uma conjugação do verbo Lattire, o Lattes, o Lattes? Não, piada idiota, óbvio. Lattes, na verdade, significa o nome, o sobrenome, na verdade, de César Lattes. É um físico brasileiro, nascido em uma década de 20. E esse físico brasileiro foi, talvez, uma das pessoas mais... que chegou ao mais próximo do prêmio Nobel da história. Ele foi um dos descobridores do Meson Pi. E exatamente uma forma pra homenagear isso, foi escolhido o sobrenome dele pra batizar a Plataforma Lattes. A Plataforma Lattes, na verdade, ela foi criada, ela foi colocada à disposição da comunidade científica em 99. Apesar de que, em muito tempo atrás, algumas sugestões de compartilhamento de currículos científicos já existiam. Aí vocês podem perguntar, mas... Professor? Oi, desculpa. Desculpa, tinha que interromper, mas a apresentação não está aparecendo pra gente. Tá. Pode iniciar de novo, por favor? Claro, vamos. Não tá aparecendo? Não, não tá aparecendo. A tela tá toda preta. Só a sua fotinho mesmo. É que aqui no Meet tá aparecendo, mas lá no YouTube fica preto. Tá, e... E aí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Não. Agora, tava aparecendo o compartilhar agora. Eu acho que você tem que apertar lá. Tá, eu vou interromper o compartilhamento e vou começar direto. Só um minuto. Apareceu? Tá compartilhando pra mim, tá? Ainda não, professor. Agora eu acho que vai. Foda, apareceu. Então, começando de novo, então, eu já tinha comentado algumas coisas a respeito do currículo Lattes, e que o Lattes, na verdade, não tem nada a ver com o Latir, nem com nada do tipo, tá? E realmente é relacionado com o César Lattes, tá? Que é o que foi um dos grandes pesquisadores brasileiros, e que foi, talvez, até injustiçado por não ganhar o prêmio Nobel. Antigamente, os prêmios nobeis eram dados aos chefes da equipe, e não eram compartilhados, como atualmente hoje são. Se o fosse, na época, provavelmente ele teria recebido o prêmio Nobel, sim, tá? Bom, pra quê? Por que motivo eu teria um currículo Lattes? Primeiro, sem dúvida nenhuma, que eu acho que é o grande interesse da maioria de vocês, é pela questão da iniciação científica. A maioria dos programas, como o PIBIC, o WIC, e por aí vai, eles avaliam o currículo Lattes pra pontuar, ou pra avaliar a questão científica dos alunos e dos professores. Então, é indispensável pra alguém que pretenda fazer iniciação científica, ou precise trabalhar com pesquisa, que tenha o currículo Lattes. Segundo ponto, bolsa de estudo. Bolsa de pesquisa, que são avaliados, com critérios claros do CNPq, dentro da plataforma Lattes. Então, existem alguns critérios que são utilizados dentro da plataforma Lattes. Avaliação de produção científica, isso mais pra professores, tá? Que são avaliados com relação à produção de artigos científicos através da plataforma Lattes. E existem algumas outras coisas que podem ser muito interessantes com relação à plataforma Lattes. A primeira delas é que vocês têm sempre o currículo pronto à mão. Eu, desde que criei o meu currículo Lattes, eu não fiz mais nenhum outro currículo. Eu tenho sempre o Lattes como meu barizador pra qualquer entrevista, seja de emprego, entrevista de residência. E eu vou mostrar pra vocês como isso é mais simples do que vocês tentarem estruturar um currículo futuramente. E tem um outro ponto, tá? Que é uma brincadeira que eu falo, que é quase uma rede social nerd. Eu enquadro no nerd aqui, mas a rede social que eu coloco aqui é que, queira ou não, quando nós temos um Lattes disponível, eu tô apresentando pra toda a comunidade que queira a minha produção científica, todas as minhas produções técnicas, artigos científicos, e isso pode ser acessado por qualquer pessoa no mundo. Então, ocasionalmente, acontece de eu orientar alguns alunos que me procuraram, porque viram dentro do meu Lattes a produção científica que era de acordo com aquilo que eles imaginavam. Da mesma forma, como eu já fui procurado por outros acadêmicos, por conta da produção científica que eu já, já apresentei no passado. Bom, uma brincadeira aqui que eu vou contar, que quando eu sempre falo isso, quando falo alguma coisa do passado, é quase assim, ó, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Na realidade, aquilo que eu comentei pra vocês no início, que o Lattes, ele foi criado em 99. E lá no início do ano 2000, eu concorri pra uma bolsa de PIBIC, eu fui bolsista de PIBIC, aluno. E, sim, eu tive que fazer o Lattes, na marca. E aí, eu vejo hoje algumas pessoas tendo, não dificuldade, mas acreditando que, às vezes, as coisas são muito complicadas pro Lattes. Pra vocês terem uma ideia, eu consegui isso aqui na internet, a primeira vez que eu fui fazer o Lattes, nós tínhamos 14 arquivos pra instalar no computador. Esses arquivos eram arquivos de, no máximo, 1,4K, exatamente pra caber dentro do disquete, tá certo? E numa época em que a gente tinha uma conexão discada, era um quarto pra conseguir baixar esses 14 arquivos. E, às vezes, travava. Depois de baixar esses 14 arquivos, nós poderíamos, sim, instalar o currículo Lattes na nossa máquina, e aí, sim, fazer o Lattes. Só mais tarde, depois de, acho, uns 4 ou 5 anos, que aí, sim, nós tivemos a oportunidade de fazer esse Lattes todo online. Então, a gente pôde transferir esse Lattes, que era físico, dentro de uma máquina, pra uma plataforma na nuvem, como é hoje, tá? Claro que com algumas mudanças que ocorreram. O que eu quero trazer aqui pra vocês, senhores, é que, como criar um Lattes, vocês podem imaginar que é algo complexo, que é algo muito fora da realidade de vocês, e eu vou mostrar que não, que é algo simples, que vocês conseguem ter o sucesso em fazer um bom Lattes de forma bastante tranquila. E, até como uma tarefa que vocês, que eu vou deixar pra vocês aqui hoje, quem não tem o Lattes, vai ter que hoje, até as 9h30 da noite, ter o Lattes criado. Então, é algo simples, é claro que os detalhes, talvez vocês possam ter um pouco mais de dificuldade, mas criar o Lattes, ou ter pelo menos as primeiras informações, isso vai ser obrigação de vocês hoje. Bom, primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Primeiro, acessar o Lattes, tá? O Lattes tem nessa plataforma, o endereço, lates.cnpq.br, e no canto direito, tem os principais pontos que nós vamos tentar acessar. Primeiro, é buscar o currículo. Depois eu vou tentar, quando terminar a apresentação, eu vou tentar colocar aqui o acesso ao meu currículo, e mostrar como pesquisar, alguns detalhes interessantes. O segundo é que, depois de criar o seu currículo, todos os passos que vocês podem ter, pode ser pelo atualizar currículo. Através do seu CNPJ, ou do EMEI, cadastrado com a devida senha, vocês conseguem atualizar o currículo. E o primeiro passo é o cadastrar currículo, criar o currículo pela primeira vez, que alguns de vocês ainda não têm, então é só fazer nesse link. Bom, se vocês não têm currículo ainda, o primeiro passo, clicando em cadastrar currículo, ele vai aparecer essa tela que vocês estão vendo, em que se preenche alguns dados. Não tenha medo de preencher, tá? Não é o Facebook que vai vender os seus dados para que alguma empresa tente te convencer a comprar algo. Esqueça, tá? O Mark Zuckerberg não vai tentar vender os seus dados porque não tem acesso à plataforma Lattes. Então, pode preencher tudo com calma, inclusive dados sensíveis. O primeiro deles, o próprio CPF, porque o CNPQ, ele vai fazer um cruzamento de dados com a Receita Federal para permitir dizer para as outras pessoas que esse currículo realmente pertence a alguma pessoa, tá? Esse currículo é válido. Então, ele não vai ser mostrado para os outros. Ele vai servir única e exclusivamente para uma forma de tentar validar os seus dados. E aqui tem alguns detalhes. O endereço, você pode botar o seu endereço pessoal, o endereço pelo qual você pode ter acesso e por aí vai. Se você não quiser fazer nada, quiser cadastrar o currículo e cadastrar a informação pessoal, o endereço, para por ali, termina e você pode atualizar depois naquele link que eu falei. Então, isso aqui é simples de fazer. Em menos de cinco minutos você cadastrou o seu currículo. Por isso que eu falei, algo simples. Mas, digamos que você já tenha cadastrado pelo menos as informações pessoais, o endereço, já tenha uma senha e isso facilite o seu acesso. Você pode ir pelo atualizar o currículo e você vai ter essa tela que eu estou mostrando aqui. Aqui vocês vão ter os principais detalhes que vão trazer importância para o seu currículo látice. Eu vou ser bastante simplista nos dados que eu vou trazer aqui para vocês, porque, como eu falei, eu quero que tenha uma certa dinâmica no ponto de que vocês vão trazer algumas demandas do que eu vou estar mostrando e eu vou abrir o currículo de uma forma bastante participativa. Eu quero mostrar para vocês aquelas dúvidas que, porventura, vocês possam ter. O primeiro ponto que é de bastante importância é relacionado aos dados gerais. Provavelmente, quando você cadastrou, identificação, endereço, essas coisas já vão estar atualizadas. aquilo que eu falei, por acaso, quando eu fui preparar a aula para vocês, eu fui ver o endereço antigo, eu nem tinha visto e, às vezes, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Uma dica que eu vou dar aqui já antes de passar para outros pontos, atualizem o seu látice por menos uma vez por mês, para não deixar para cima da hora quando vocês precisarem no currículo ter que colocar um monte de informações. Então, participou de um determinado evento, como a gente vai mostrar, coloquem lá na plataforma. Quando vocês precisarem do currículo, vocês podem só gerar o currículo e entregá-lo, porque isso já vai ser suficiente. Com relação a esses dados gerais, eu vou chamar atenção para algumas coisas que vão gerar dúvida. Primeiro, vocês vão fazer, eu colocar foto de perfil como eu coloquei aqui, eu vou colocar a identificação. Em determinado momento, vocês têm a necessidade de passaporte, isso aqui é mais para estrangeiro, filiação, que eu apaguei aqui para ninguém ficar procurando nada. Mas tem um dado que vocês podem ter dúvida, que é ORCID. Daí vocês vão dizer assim, o que? ORCID? Neocídio? O que é isso? Que porcaria é essa? Senhores, o ORCID nada mais é do que uma tentativa internacional de uniformizar as publicações científicas de forma de dizer que aquela publicação científica que existe, ela é sua. então, algumas revistas começaram nos últimos anos a exigir que você coloque o seu ORCID para que ela consiga apontar que aquela publicação está associada ao Daniel. Mas isso é ridículo, por que que o meu nome já não está associado à minha publicação? Senhores, se eu quisesse no látice colocar que eu sou a pessoa que publica vários artigos sobre engenharia cartográfica e não existisse o ORCID, eu conseguiria. Porque, senhores, existe uma coisa chamada homônimo. Eu sei que existe um engenheiro cartográfico que se chama Daniel Medeiros Moreira. E se eu não tivesse o ORCID, eu poderia usar as publicações desse indivíduo como publicações minhas, porque ninguém ia saber. esse é o primeiro ponto. O segundo, as publicações, se vocês já viram o artigo científico, elas, em geral, elas partem do sobrenome para o nome. Então, no geral, elas aparecem como Moreira, DM. Então, um Danilo, Moraes, Moreira, provavelmente teria o mesmo, as mesmas iniciais, o mesmo sobrenome que eu. Então, eu poderia, de forma fraudulenta, utilizar essas informações. O ORCID veio para resolver esse tipo de problema. Então, senhores, se vocês irão publicar ou já tem um artigo para publicação, vocês deveriam, deveriam, senhores, vocês deveriam fazer um cadastro na plataforma do ORCID, ORCID.org. É um cadastro bastante simples e, quando vocês forem utilizar o currículo Lattes, ele pede autorização e pede a sua senha do ORCID para utilizá-lo. Então, se vocês não têm o ORCID ainda, façam o cadastro. É simples. Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, existe uma autorização para que o CNPq utilize o ORCID, o CROSSREF, que é uma referência internacional, também utilize e você pode dar essas autorizações. O ORCID, então, ele, não são aqui todos os meus artigos científicos, mas, alguns artigos que têm o ORCID, eu tenho, eu tenho ele aqui catalogado, tá? Então, ele consegue identificar quais são os artigos que estão catalogados. E, por alguma razão, aqui, eu estou vendo que tem muitos artigos associados a doces aqui, chocolate, doces, mas, na verdade, são, eu não publico só artigos na área do chocolate, tá? Então, existem vários outros aqui, esses são os que têm o ORCID. Bom, depois do ORCID, senhores, nós temos vários outros dados gerais que são interessantes. Entre eles, por exemplo, o idioma, se vocês têm habilidade para falar inglês, espanhol, vocês podem dizer, ó, falo bem, falo razoável, eu leio bem, leio razoável, isso é interessante ser colocado, prêmios ou títulos que, porventura, vocês possam ter, e um dado muito interessante que é o texto inicial do LATS, esse texto que aparece aqui, tá certo? Depois eu vou abrir o currículo para ver como um usuário poderia enxergá-lo no formato web. Mas esse resumo, senhores, é um resumo que habitualmente ele vem pronto, ele é um resumo que ele já vem gerado automaticamente com seus dados, ele é gerado e apresentado e nós podemos adaptá-lo. Então, vocês podem adaptar esse texto inicial e ele tem uma tradução, uma tradução esdrúxula aqui para o inglês que vocês, se quiserem apresentar o currículo em inglês, depois lá no final eu vou mostrar, tem que fazê-lo de uma forma mais adequada. Isso aqui é uma tradução, na verdade, automática, No filme, eu fiz essa coisa aqui absurda. mas se vocês porventura quiserem que o currículo tenha uma versão em inglês, façam uma tradução adequada para o inglês. Mas o texto ele pode ser adaptado à sua vontade, aos seus desejos, então, aqui eu adaptei esse texto para uma forma com que eu acho mais adequado. Senhores, só um detalhe, esse texto inicial é um texto inicial científico. Não sejam, senhores, como essa pessoa aqui que eu também adoro o Raul Seixas, mas não botem frases do Raul Seixas no Curriculates. Isso aqui não é o Facebook, senhores. Então, o sonho que sonha só é só um sonho, mas sonhos que sonha junto é realidade. Pô, isso aqui não é o Facebook. Ou pior, tem pessoas que botam isso aqui, essa pessoa aqui, claro, com os dados suprimidos para que não seja identificado. Não sou uma garota mais certinha, nem a totalmente descontrolada, não busco ser perfeita, mas sim, eu mesmo. Senhores, o que que é isso? O que que é isso? São textos científicos, senhores. Não façam esse tipo de atrocidade, por favor. Coloquem dados interessantes para a comunidade científica. Olha, eu trabalho em tal área, eu publico em tal área, é isso. Não fujam dessa questão científica e razoável. Não tentem fazer absurdos como esses. Bom, no segundo ponto, sobre formação. formação. Aqui, talvez, tem algumas dúvidas, eu já vou falar a respeito. Formação acadêmica, titulação, depois tem livro docência, formação complementar. A formação aqui, vocês podem botar qualquer tipo de formação. Então, formação como, por exemplo, doutorado, mestrado, residência, graduação, formação do ensino médio, ensino, inclusive, fundamental. vocês podem perguntar assim, pô, deve-se colocar tudo? Talvez, para uma entrevista de residência, não. Mas, eu sugiro que o currículo seja preenchido o mais completo possível. Na hora de imprimir, vocês podem suprimir detalhes que não são interessantes. Então, aqui, senhores, nós temos, por exemplo, a possibilidade de cadastrar qualquer tipo de ensino. Vocês, o meu aqui tem desde o ensino fundamental. E vocês, como estudantes da graduação, podem sim colocar dados, como, por exemplo, o curso de medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina em andamento. E ali, colocarem o ano de início e coloquem o endamento. Então, ele já serve de parâmetro para avaliação do currículo. E preencham os dados do ensino fundamental, o ensino médio. Aqueles que têm outra graduação prévia, coloquem, coloquem ensino técnico, tudo isso são dados que são interessantes. Então, podem contribuir para a avaliação curricular de vocês. Então, é algo de fácil preenchimento, tá? Um detalhe interessante, quando vocês forem procurar a instituição, em geral, as instituições, elas já estão cadastradas, exceto instituições muito específicas, por exemplo, eu acabo cadastrando, ou alguns residentes que forem cadastrar, o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, ele está cadastrado com um pequeno equívoco, tanto que eu vou sugerir uma correção para a base de dados. Então, às vezes, ah, eu fiz a residência no hospital do interior, do interior, e não tem o hospital cadastrado. Você tem como cadastrar a instituição, tá? Então, isso pode ser feito também. Mas, para vocês agora, provavelmente vocês vão ter a Unisul cadastrada, talvez o ensino fundamental de vocês, a instituição não tenha disponível, mas isso não vai ser grande problema, vocês vão ver que é bem simples para cadastrar. Bom, além disso, passando da formação para atuação. Atuação, vocês vão ter com atuação profissional, linhas de pesquisa, vão ter outros pontos, eu vou falar ano passando sobre elas, mas, basicamente, atuação profissional. E aqui eu trago um detalhe, pô, vocês vão falar atuação profissional, não estou trabalhando ainda, eu nunca trabalhei, não tem problema, senhores. É claro que vocês podem acrescentar aqui um detalhe que são os estágios. Estágios fazem parte da atuação profissional. Então, da mesma forma, vão procurar o nome da instituição, o tipo de vínculo, e, ocasionalmente, vocês vão colocar ali como estagiário, se possui vínculo empregatício ou não, vão dizer que não, e vão dizer o enquadramento funcional. Então, na minha, meu cadastro de atuação profissional, por exemplo, vocês vão ver aqui, por exemplo, que tem o Hospital Celso Ramos. Celso Ramos, eu fui estagiário na emergência e cadastrei de 2003 a 2003. Senhores, joguem com o que vocês têm. Vocês têm a possibilidade de cadastrar tudo o que vocês podem trazer de benefício. Então, por exemplo, quando eu fui participar de uma seleção, se eu não me engano, de uma residência, ele pontuava cargo de direção. e a associação de turma de medicina que nós tínhamos na ocasião, eu era secretário de todas as gestões. A associação de turma tinha um CNPJ, eu, consequentemente, falei com o presidente da associação de turma, nós fizemos um certificado de que eu era secretário de todas as gestões e eu coloquei isso no currículo Lattes. Então, isso pode ser jogado de forma com que vocês possam contribuir com o seu currículo. Ah, eu fiz estágio. É uma atuação profissional? Sim. Vocês podem colocar de forma, desde que comprovada, não vão inventar coisa, por favor, mas vocês podem colocar isso no currículo. E, para fazer isso, vocês só coloquem incluir um novo item. E, dentro das atuações profissionais, vocês podem colocar o tipo de vínculo. Então, clicando nesse tipo de atuação, por exemplo, do Instituto de Cardiologia, se eu clicar aqui, ele vai abrir o tipo de vínculo. E eu posso botar aqui o vínculo estagiário, o vínculo empregado, o vínculo aqui, vocês vão ver, por exemplo, que eu sou médico cardiologista da enfermaria, que eu sou coordenador da residência médica em cardiologia, e por aí vai. Vocês podem acrescentar vínculos, se houver o caso. Além disso, vocês podem acrescentar outras linhas de atuação, como, por exemplo, membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, isso aí que são coisas mais técnicas, revisor de periódico. Daniel, revisor de periódico é uma coisa muito top? Não. Às vezes, vocês encaminham um artigo para submissão, ele é aceito, vocês encaminham outro, encaminham outro, e às vezes, o comitê editorial convida vocês para fazer revisões de artigos científicos na área. Então, nesse sentido, o fato de vocês serem convidados para participar da revisão auxilia na questão do currículo de vocês. Vocês podem colocar. Se vocês forem ver o meu, por exemplo, vocês vão ver que eu sou revisor do Arquivos Brasileiros, eu sou revisor do Cadeology, sou revisor de outras revistas, das quais eu fui convidado para fazer a revisão científica. projetos. Aqui tem a possibilidade, se vocês trabalham com pesquisa científica, vocês colocarem os projetos de pesquisa que vocês trabalham. Então, por exemplo, aqui, vocês podem cadastrar o nome do projeto, a descrição. Então, estou trabalhando num projeto do PIBIC, ou num projeto de iniciação científica sem fomento, sem bolsa, eu posso cadastrar para que vocês sejam reconhecidos, para que vocês possam ser encontrados na plataforma. Bom, além disso, além dos projetos de pesquisa, vocês podem colocar projetos de extensão, eu sei que muitos de vocês trabalham com projetos de extensão, às vezes projetos voluntários, com área de atuação de extensão, que são muito interessantes. Hoje, muitas empresas valorizam muito a questão de extensão, principalmente extensão voluntária, projetos de ensino, vocês podem cadastrar todos esses tipos de projetos, não vão me ater a detalhes aqui. O próximo item... eu tenho alguma dúvida, posso perguntar? Claro, claro. Sobre o projeto de extensão, tem alguma quantidade de horas mínimas que vale para a residência, por exemplo? Bom, aí é uma pergunta interessante, porque assim, isso depende muito da residência que vai estar avaliando, em geral, em geral, as residências daqui da região não contam muito projetos de extensão. Elas têm uma série de quesitos que são avaliados, por exemplo, monitoria, participação de iniciação científica e tudo mais, mas isso não é uma questão que ela é sempre a mesma para todos os lugares. Então, cada programa de residência médica pode dar uma pontuação específica. O que eu quero chamar atenção para vocês aqui é que a residência médica ela tem critérios muito objetivos, pelo menos as residências mais sérias, para avaliação de currículo. Primeiro, a avaliação de currículo ela é só 10% da sua avaliação. E dentro dessas 10%, nós, em geral, temos quesitos muito específicos e objetivos para avaliação. Então, eu comecei como coordenador da residência da cardiologia esse ano, mas eu já participei em anos anteriores como um dos avaliadores da residência da cardiologia. Então, isso acaba sendo avaliado de forma muito objetiva, muito específica dentro de quesitos que já foram empregados. Então, por exemplo, projeto de pesquisa, projeto de extensão, então, são todos colocados ali dentro. Então, depois eu posso mostrar para vocês, estou vendo que já estão perguntando sobre questão de monitoria e tudo mais, eu posso mostrar para vocês como isso aparece no currículo e como pode ser colocado. Então, depois eu posso voltar a esse quesito. Mas, só o que eu quero trazer à tona para vocês, não se preocupem com relação à número de horas, façam aquilo que seja interessante para vocês. tem algumas coisas que acabam sendo pontuadas mais do que outras, obviamente, por exemplo, como estágios, como monitoria, isso na realidade da residência da SES, da Secretaria de Saúde. Agora, outras coisas vão depender de residência para a residência. Liga acadêmica, projeto de extensão, ou vale a pena... A Viviane está perguntando sobre Liga Acadêmica se ela se enquadra em projetos de extensão ou não vale a pena inserir no látice. Assim, primeiro, tudo vale a pena inserir no látice. Eu classificaria como projetos de extensão. Mas, tem algumas coisas que podem ser colocadas tanto em um determinado ponto como em outro. E, às vezes, a gente tem que trabalhar isso de acordo com o que a prova de residência ou a prova para um determinado concurso pede. E, depois, eu vou mostrar esses detalhes que a gente consegue trabalhar dentro do látice da forma como vai ser mais interessante para vocês ou não. Bom, com relação às produções, aqui, talvez, seja uma das dúvidas em que a gente tenha alguns detalhes que devem ser preenchidos. aqui nós temos a produção bibliográfica, a produção técnica, a produção artística e cultural. Eu vou meter a produção bibliográfica, tá certo? Porque as outras, claro, se vocês já tiveram alguma produção ou outra, podem até preencher, mas, em geral, na área da medicina vocês vão preencher mais a produção bibliográfica. O primeiro deles é os artigos completos publicados em periódicos. Talvez vocês tenham um grande sonho de publicar. Vocês vão publicar, vocês já estão numa discussão sobre Lattes, provavelmente, porque tem interesse científico, então, vão, certamente, publicar na carreira de vocês e que bom, tá certo? Mas, não se preocupem que isso vai aparecer aos poucos. Como é que vamos colocar isso dentro do Lattes? Isso teve uma mudança até certo ponto recente, tá? Mas, basicamente, quando você coloca cadastrar uma publicação de artigo completo, ele vai abrir uma janela aqui que já vai aparecer alguns artigos publicados e vão apresentar essa possibilidade de colocar, incluir um novo item. Quando você clica no incluir um novo item, um novo item, ele vai abrir essa questão aqui que informa o DOI, o ISSN ou parte do nome do periódico. Aqui tem um detalhe, senhores, que nos últimos anos o currículo Lattes tem valorizado muito a questão do DOI. Aí, mais uma vez, que diabos é DOI? DOI nada mais é do que o Digital Object Identifier. É uma forma de identificar na sua publicação científica. Aqui, senhores, por exemplo, foi a última publicação que temos de um ex-aluno hoje da Unisul, que é um colega, e que foi publicada no Journal of Transcatheter Interventions. E aqui nós temos o DOI do artigo. Então, se eu tenho esse DOI, eu digito esse DOI na internet e eu consigo ser direcionado exatamente para o artigo. E quando eu faço isso, senhores, quando eu coloco esse DOI, automaticamente ele já preenche todos os itens do artigo científico, incluindo o ISSN, o volume, o nome dos autores e dos coautores. Então, você não tem mais necessidade de preencher manualmente cada um desses quesitos. Apesar de que existem revistas que não tem DOI e que você pode preencher manualmente se necessário. Mas aqui, tipo, o trabalho de preencher dados de autores, coautores e por aí vai. Botou o DOI, ele automaticamente já preenche todos esses quesitos. E aqui, senhores, tem uma questão que é uma pergunta se é um dos cinco trabalhos mais relevantes de sua produção? Se for o único artigo científico, você vai publicar que sim, mas esse sim que você dá é esquisito. Ele vai assinalar depois no seu lápis com uma estrelinha para que alguém que esteja lendo pare e olhe. puxa, esse talvez seja um dos pontos mais importantes da produção desse autor. Se não for o caso, não preencha não. Além disso, senhores, vocês podem preencher artigos aceitos para a publicação. Aquele artigo que já teve o aceite, você pode colocar e daí não vai precisar do DOI. Vocês podem preencher, por exemplo, livros e capítulos de livros. Então, se você colocar aqui ah, participei da produção de um livro, ele vai pedir da mesma forma o DOI ou o ISBN. Mais uma vez, o que é o ISBN? É o International Standard Book Number, que é esse número aqui. E daí você também pode preencher e ele automaticamente vai trazer o número do livro e o nome do livro e você preenche o capítulo que, porventura, você publicou. Além disso, vocês podem preencher outros tipos de trabalho. Por exemplo, apresentação de trabalho e palestra. aqui é muito interessante, trabalhos publicados em análise de evento e por aí vai. Trabalhos publicados em análise de evento é aquele trabalho que foi publicado em uma determinada revista que você apresentou e foi publicado na revista. Por exemplo, você apresentou um determinado trabalho, como eu vou mostrar aqui, eu apresentei um trabalho em 2015 no Scientific Sessions do American Heart Association e, consequentemente, esse trabalho foi publicado na revista como publicação de trabalho completo publicado. Eu posso, consequentemente, colocar isso aqui dentro de um trabalho publicado nos anais do evento. Agora, eu apresentei um trabalho e é um trabalho, uma palestra, apresentei, por exemplo, um pôster em um determinado evento científico. Eu posso, através dessa produção bibliográfica, colocar isso no meu currículo. Existe uma outra opção, eu posso publicar lá depois em eventos, tá? Mas vocês podem cadastrar a partir daqui. Então, ah, eu acabei apresentando um trabalho, uma apresentação oral ou uma apresentação de pôster, eu posso colocar isso aqui. É bem simples de preencher, da mesma forma como eu preenchi aqui um trabalho publicado em anais de evento, ele vai perguntar o evento, se é um evento nacional, regional, e você preenche de forma bastante simples, não tem mais mistérios com relação a isso. E também você pode dizer que é um dos eventos mais importantes da sua produção ou não. Eu vou separar um pouquinho que tem algumas pessoas perguntando aqui algumas coisas. Que às vezes, a Bárbara perguntou que às vezes a extensão não é valorizada na prova do currículo, mas conhecimento adquirido dá um BES ali para a produção. Assim, mesmo que não seja algo pontuado, coloquem, coloquem, é claro que às vezes a forma como você vai apresentar isso no látice muda. E eu vou mostrar como às vezes a gente pode colocar em determinado ponto do látice ou em outro. E isso pode mudar a pontuação. Por exemplo, o currículo ele é pontuado cursos de curta duração. Às vezes você vai botar aquilo ali como um evento participado, só que no seu certificado está escrito como curso. Coloca um curso. Então, você tem como trabalhar isso dentro do seu látice, não depender da pontuação que aquilo que você está participando vai exigir. Mas, independente disso, não vai pontuar. Coloque. O avaliador ele não vai pontuar, mas às vezes naquele ponto subjetivo, puxa, mas ele participou num projeto de extensão para crianças carentes ali na comunidade do Brejaru, puxa, isso talvez vai motivar a olhar o seu currículo com outros olhos, mesmo que não seja uma avaliação objetiva. A Larissa está dando alguma dica ali. Sofia, cursos feitos fora da faculdade se enquadram no currículo? Sim, depende sempre do curso que vai ser colocado, mas todo e qualquer curso deve ser colocado, ao menos que seja uma coisa que não tem nada a ver com o seu currículo, mas sim, podem colocar. Apresentação em eventos precisa de certificado para colocar? Sim, sempre, toda e qualquer apresentação ou qualquer coisa que você vai fazer, ela pode ser solicitada a certificação. Ah, mas uma apresentação num evento científico tem que ter certificado? Sempre a gente vai dar certificado. Então, sempre, só coloquem aquilo que vocês possam comprovar, porque mesmo que vocês tenham participado, se porventura vocês forem questionados e isso não tem em sua mão, vai ficar muito chato. então, só coloquem aquilo que vocês possam comprovar. Ah, mas o artigo científico publicado não tem certificado. Não tem, mas você pode dar o DOI do artigo e está lá, qualquer um pode ver na rede esse certificado. Leandro perguntando como atualizar o campo nome em citações bibliográficas. Leonardo, depois a gente pode abrir para tentar ver junto como fazer isso. É estranho isso de não atualizar o nome de citações bibliográficas. Depois, depende, a gente pode ver outro caso específico para ver como fazer. Eu tive um problema recente, relativamente recente, que eu tive dificuldade para cadastrar uma revista, que era uma revista que o Lattes não reconhecia como revista científica. Então, eu passei um trabalho para conseguir cadastrar. Então, ocasionalmente tem alguns pequenos problemas. Eles tentam fazer de uma forma mais objetiva, então, eu jogo o DOI e automaticamente eles tentam cadastrar tudo, mas nem sempre isso acaba sendo tão fácil em alguns momentos. E, às vezes, a gente vai ter que pedir ajuda para a plataforma. Professor, eu tenho umas duas perguntas, posso fazer? Pode, pode. A primeira é, muda alguma coisa do seu primeiro nome ali na produção bibliográfica, por exemplo, em relatos de casa? Eu já ouvi gente falando que sim e gente falando que não. Depende. Está certo? Porque, assim, essa questão de publicação, eu vejo que é um equívoco muito grande que, em geral, se coloca, e eu já aproveito, porque eu sei que não é o canal aqui, mas já para falar, por exemplo, é uma determinada publicação científica que eu vou publicar. O primeiro autor é a pessoa que está trabalhando na pesquisa, por exemplo, o aluno, depois os coautores e, por último, por último, vai o orientador. Então, às vezes, eu acabo deixando passar, teve alguns orientantes que acabaram botando o meu nome como segundo autor, não, o orientador vai por último. Isso é uma coisa que foi meio que colocada como padrão. Então, quando você vê o último autor, você já sabe que é o orientador. Com relação à apresentação de relatos de casos e tudo mais, em alguns casos, em alguns casos que são produções menos, entre aspas, valorizáveis, qualquer produção é uma produção, mas, às vezes, dependendo da entrevista que vocês forem participar, vai se pontuar só para o primeiro autor. Para você ter uma ideia, eu, como coordenador da residência agora, nós mudamos um pouquinho o padrão de avaliação científica. Os residentes tinham que apresentar um TCC para término da residência e hoje eles podem apresentar se quiser e existe uma outra opção que é pontuar de maneira científica com artigos publicados, com apresentações, então tem uma série de quesitos para pontuar. Apresentação de relatos de casos só o primeiro autor ganha. Então, isso, em algumas situações é pontuado, em outras não. Em geral, E se for alguma pesquisa mesmo ou na publicação do TCC, que agora está sendo em dupla? Esse é o primeiro? Da mesma forma, depende do local. Para a residência, para a residência da SES, não importa. Pode ser o último ou um ponto. Vai pontuar igual. Então, é claro que isso depende para cada quesito. Para os meus residentes ali, os registros da Cádio, o primeiro autor pontua mais que o segundo autor. Então, porque a gente sabe que o primeiro autor, em geral, é quem produziu o artigo. Eu sei que para o TCC em dupla agora vai ser algo mais complexo, vocês vão ter que definir entre vocês, mas em geral, para a prova de residência, não se preocupe, ao menos que tenha uma residência que acabe pontuando de forma diferente, distinta, pelo menos as que eu conheço pontuam igual para os dois. Mas, sinceramente, é um acordo entre vocês, aquele que trabalhou mais, que trabalhou menos, ou aquele que quer cursar no meio científico, que quer continuar trabalhando com mestrado, doutorado, esse deixa como primeiro autor, mas para a residência em si não vai mudar. Tá. A outra pergunta é mais em relação aos certificados. Eu também já vi muita gente falar que se o sobrenome estiver abreviado, não vale. Isso tem alguma precedência? Tem que ser realmente o nome todo completo? Olha, não que eu saiba, tá? Eu vi um relato, tá? Um relato de uma pessoa conhecida, na verdade, que... Não sei se é real, verídico ou não, em que ela e a irmã dela tinham exatamente o mesmo sobrenome, eram duas pessoas da área de saúde, e, por acaso, o primeiro nome das duas começava com a mesma letra. E aí, uma forjou para entrar no programa usando a publicação da irmã. E eu não sei se isso é verídico ou não, tá? Mas, na realidade, não... Para a apresentação, é claro que você pode tentar enganar e você pode conseguir, mas eu não vejo necessidade de se preocupar com a abreviatura. Então, podem ficar bem. Tá, obrigada. A Itamara perguntou sobre o objetivo do currículo, o que fazer. Eu não entendi muito bem a pergunta, se é, o objetivo de fazer um látice ou o objetivo do látice ali na apresentação inicial. Se quiser, só coloca que eu tenho que esclarecer, tá? Com relação a... Quando a gente usa o DOI para preencher os trabalhos completos, ele preenche tudo automático, autor e com autor. Mas, quando nós usamos uma publicação aceita, ou, por exemplo, trabalhos publicados em anais, ou trabalhos apresentados, nós temos que preencher manualmente para os autores. Então, aqui, por exemplo, nesse caso em particular, que foi o trabalho que eu apresentei lá no American Heart, no Scientific Sessions, eu botei o meu primeiro autor, tal, e aqui, era, esse trabalho, era o trabalho da minha pós-graduação, aí ficou por último, o meu orientador do meu doutorado. Então, aquilo que eu falei. Então, vocês podem incluir os autores aqui para preencherem, tá ok? Da mesma forma, para os eventos que vocês participarem, pôster apresentado em congresso, da mesma forma, vocês podem fazer isso, e isso aqui alimenta a rede de coautores. Depois, vocês podem ver quais autores publicaram mais com vocês, tudo mais, isso aqui é bastante interessante, depois a gente pode ver. Bom, agora vamos passar, eu vou pular aqui patentes e registros de inovação, educação e popularização da ciência e tecnologia, porque são dados que, na maioria dos casos, o pessoal da área da médica não vai preencher e vão pular para a área de eventos, que é essa, provavelmente vocês têm muitos eventos para preencher. A participação em eventos, congressos, feiras, exposições, e por aí vai, e a organização de eventos, congressos, exposições. Então, aqui vocês vão preencher aqueles eventos que vocês participaram como ouvintes, palestrantes, e aqui eu vou fazer um parênteses, organização de eventos. Puxa, eu sou da Liga X e eu fui organizador do evento que teve o participante tal. Senhores, coloquem isso, mostrem que vocês têm a capacidade de organizar um evento, por menor que seja. Então, é claro que isso, ah, mas isso aí vai ser assinado pelo presidente da Liga. Ok, já serve. Então, tentem colocar isso como uma forma de promover vocês também na organização científica. Para a participação de eventos, ela é bem, vocês vão colocar os dados gerais, tá? A forma, quando vocês colocam como convidados, vocês colocam o nome do evento, por exemplo, esse evento aqui, conferencista, vai abrir a janela para vocês dizer o título da conferência, vocês podem ser simposista, moderador, avaliador, homenageado, então vocês têm como preencher isso aqui se vocês foram um convidado, aquela pessoa que vai expor alguma coisa, vai falar, vai ser homenageado, moderador e por aí vai. Se vocês colocam como participante, e aqui é a outra forma de vocês preencherem aquele quesito, por exemplo, fiz uma apresentação oral, vocês podem preencher aqui, tá? Pode ser aqui ou lá naquela outra aba. Vocês vão colocar como pôster, apresentação oral outras formas, e como ouvinte que a maioria de vocês vai estar participando, por exemplo, os que estão aqui hoje nesse evento, vocês vão colocar como ouvinte, vão colocar o nome do evento, que é um evento de repente local, o ano, e vão colocar ali todos esses dados, tá ok? Então vocês vão, junto, claro, com o certificado que vocês vão guardar para caso alguém questione, vocês estiveram naquele evento mesmo, vocês têm como apresentar, tá ok? mesmo como ouvinte, é sempre interessante aquilo que eu falei, sempre que participarem, já tiveram o certificado em mãos, preenchem. Isso porque, senhores, chega um momento que existe uma avalanche de certificados e vocês já não conseguem preencher mais. Eu, é claro, eu estou numa fase da minha vida que hoje, talvez, a participação de eventos como ouvinte já não é algo que tem tanta importância para avaliação como professor, como produtor de ciência, então, eu acabo não preenchendo com tanto cuidado isso, tá? Então, agora, vocês, como participantes de eventos, vão ser avaliados com uma prova de residência e tudo mais, preenchem tudo que vocês puderem, que isso vai ser importante, principalmente aqueles nos quais vocês foram participantes e apresentaram, tá? Deixa eu ver aqui, a Itamara voltou a falar que me oriente como fazer um currículo para a área de professora. Da mesma forma, tá? Vai ser, você vai preencher dessa forma e aí, é claro, com uma avaliação como professora, você vai ter que ter produção científica. Então, se tiver alguma publicação científica, essa sim vai ter que ser valorizada, tá? Sugiram muito curso online grátis, a Maria Eduarda falando. Só para a Itamara, depois a gente pode voltar, eu posso abrir aqui o currículo para mostrar para vocês. Mas, surgiram muitos cursos online. URGS, UNASUS, pode usar o certificado desse curso? Onde entra? Pode, pode colocar tudo, se você tiver um certificado online, pode gravar, tá? Ultimamente, a maioria dos eventos tem apresentado só certificados online. Então, vocês podem sim usar esses certificados online, guardar numa pasta, bota no Dropbox ou no Google Drive de vocês, guarde, ele, para que se algum momento for questionado, vocês têm como utilizar. A Isabela está perguntando quando online coloco, coloco, eu no local coloco online ou local escrito no certificado? Eu não entendi também, se é, coloca local aqui o evento, eu não sei se tem a possibilidade online, tá? Mas, aqui pode botar natureza, coloca o que está no certificado, tá? Mas, não tem problema, pode colocar local, se for um evento local, como esse que a gente está conversando agora, e coloca o título, coloca do evento científico, tá? Eu já em seguida vou abrir o currículo para a gente ver. Como é que a gente vai salvar e enviar? Depois que eu fiz as alterações, o currículo Lattes, ele em geral já deixa um aviso ali para você, olha, você não enviou as alterações para o CNPq, então você tem que vir aqui e enviar, e quando você clica nessa aba e enviar, ele vai pedir que tenha-se uma declaração de que você está de acordo com o termo de adesão da plataforma e que está ciente que vai ser exposto a algumas coisas, que tudo é verídico, você tem que clicar aqui e botar enviar. Se você quiser que o currículo publique em inglês daquela forma esdrúxula que ele fez, você também pode botar que autoriza, tá? Então isso aqui é uma questão pessoal. A Isabela falou ali que do evento, na cidade do evento, pode botar online ou pode botar a cidade se tiver, tá? Não tem problema. Por exemplo, esse evento que vocês estão participando agora é online, mas a cidade é Palhoça, que é o local, vocês têm uma associação que está linkada à Unisul que é na Pedra Branca, então eu colocaria se não tiver outro local, com Palhoça, não tem problema. Eu não sei se ele exige o preenchimento do local, nem sempre ele exige o preenchimento. Se não exigir, pode deixar também em branco. E se for esses cursos online, eu acho que não exige o preenchimento da cidade, pode deixar isso em branco, tá? onde coloca exatamente que está fazendo parte do PIBIC ou PUIC. Isso é ação científica, tá? Depois eu posso abrir o currículo para mostrar para vocês como é que eu preenchi o meu. Gerando o currículo para impressão. Isso aqui é uma coisa que tem muita dúvida, tá? Que às vezes eu vejo o pessoal imprimindo o currículo e fica o currículo com uma formatação muito feia, tá? que é a formatação online. Então, vocês não cliquem na impressora que ele pede para imprimir o currículo. Coloquem nesse ícone aqui que é exportar. Quando coloca em exportar, senhores, ele vai gerar esse tipo aqui, exportar currículo para RTF ou XML. Coloquem com RTF que é um formato de documento que ele abre em processador de texto como o Word ou o Open Office, tá ok? E quando você clica aqui em confirmar, ele pergunta o que você quer que coloque, se você quer um padrão personalizado, a BNT, da forma como você quer que ele seja a referência mostrada e que itens você quer colocar. Por exemplo, se você não quer colocar o seu endereço, aquilo que eu falei, você não precisa colocar. E você coloca em confirmar. E quando você faz isso, senhores, ele vai gerar um currículo com uma formatação bem bonitinha, tá? Ele vai gerar toda a formação complementar e tudo mais que você pode imprimir ou gerar PDF, isso aqui é bem legal. E daí você, em algum momento, ah, eu preciso do meu currículo para entregar uma entrevista de emprego. Você pode só ir lá e exportar e você tem o currículo atualizado. Então, por isso que é tão importante que vocês tenham isso sempre atualizado. senhores, eu vou terminar por aqui, mas eu vou abrir ali o meu currículo para mostrar alguns detalhes que possam ser interessantes, tá? Eu já aproveito que depois que vocês terminarem, se vocês já quiserem já ter mais um evento para colocar no currículo lá de vocês, a gente vai ter um webinar aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Sessão de Santa Catarina, falando um pouquinho sobre a síndrome pós-covid, avaliando com uma visão multidisciplinar. Depois eu posso passar aqui o endereço no Zoom, se vocês precisarem, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora o meu currículo látis para que vocês esclareçam algumas dúvidas relativas a isso, tá? Só um minutinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Está aparecendo para vocês, eu acho que o látis, só um minutinho. Ainda não, professor. Ainda não? Não, na verdade para a gente já, mas no YouTube ainda não apareceu. Pera aí. Tá, como é que eu faço aqui? Não, acho que já vai. Tá, tá. Agora chegou no YouTube. Chegou? Chegou. Tá ótimo, então. Bom, aqui é só para vocês saberem, tá? Eu vou buscar o meu currículo para mostrar para vocês, tá? Aqui tem um dado interessante que você pode procurar por assunto, por nome e na base de dados você pode procurar só por doutores, no meu caso aqui ou demais pesquisadores, vocês como graduandos, tudo mais. Então, eu vou procurar aqui o Daniel Medeiros Moreira e quando vocês colocam em buscar aquilo que eu falei para vocês, tá? Aparece aqui o Daniel que é meu homônio, que é um doutor em engenharia civil e engenheiro cartográfico, não é ele que eu quero, sou eu mesmo, tá? E aí eu posso clicar e abrir currículo. Aqui é só uma forma de consulta, tá ok? E aqui ele aparece, então, alguns dados como o Orcid, como o meu Lattes, aparecem os dados da minha formação científica, formação complementar. Aqui na formação complementar eu preenchi propositalmente porque algumas entrevistas me pediam olha, qualquer curso pontua. então, eu participei de uma palestra que estava lá escrito como curso eu coloquei na formação complementar então eu fui colocando mas, por exemplo, curso de inglês, curso de uma coisa, outra, eu coloco tudo aqui, tá? A atuação profissional, aquilo que eu falei para vocês, eu posso preencher vários quesitos e eu vou particularmente vir aqui no caso da minha formação na universidade em que... Professor? Oi? Licença. Aqui a gente está vendo a primeira página ainda aqui do Lattes. Ah, desculpa, ele acabou... eu vou ter que compartilhar essa aqui, só um pouquinho. É que ele trocou de guia, ele abriu uma guia nova e eu... eu acho que ele vai aparecer para vocês agora, tá? Já apareceu a dúvida, professor. Tá ótimo. Mil desculpas, é a primeira vez que eu estou utilizando o Google Meet, então eu ainda estou me habituando porque dentro do Zoom que a gente usa habitualmente a gente só troca a... a guia, ele acaba mostrando a mesma. Mas, voltando aqui, então, ele... ele acaba mostrando vários pontos, como, por exemplo, endereço, a formação científica, a formação complementar, que é aquilo que eu falei para vocês, que eu boto como curso, tudo aquilo que está escrito como curso, que acaba auxiliando bastante em alguns... algumas entrevistas, tá ok? E, na formação profissional, eu vou chamar a atenção para vocês aqui naquilo que alguns me perguntaram ali, tá? Que, como aluno da Universidade Federal de Santa Catarina, eu fui aluno da UFSC, você pode botar como formação profissional, tá ok? Então, eu coloquei como formação profissional lá, depois eu vou abrir na edição do currículo, mas eu coloquei a UFSC, e aí, o que que acontece? Eu coloquei como estágio, e daí, no estágio realizado, na descrição, eu botei bolsista do Bibic, com a atuação em tal, do mês tal, ao mês tal, coloquei depois que eu acabei fazendo estágio em tal local, coloquei estágio em tal local, aqui a extensão universitária, eu coloquei, acabei colocando aqui dentro também, tá certo? Isso aqui, na verdade, eu preenchi numa época em que o projeto de extensão não tinha, é até um equívoco meu aqui, mas, numa época que a extensão, o projeto de extensão não poderia ser preenchido de forma, como é preenchido hoje, então, a gente preencheu como vim, então, por exemplo, eu participei da Universidade Solidária, que é um programa que eu acho que não tem, não tem mais, mais monitoria, eu coloco como estágio aqui também, com informação de, como atuação profissional, então, eu posso colocar tudo dentro como atuação profissional, tá? É só eu descrever o que eu acabei fazendo. Então, não sei se eu esclareci aquilo que alguns tinham perguntado. É, deixa eu ver aqui, mas, qual seria o evento, tal, 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 me perguntaram de anexar certificado, não, não tem como anexar certificado, tá? Então, na realidade, a gente acaba colocando os certificados só se eles forem questionados e eu, sinceramente, em algumas situações, eles pedem que seja comprovado, então, pega e imprime tudo isso e entrega junto com o teu látice, tá? Então, que idiomas, por exemplo, você vai falar, se lê bem, fala bem e preenche o que quiser, é, bom, e aqui, aqui é uma coisa, por exemplo, que eu tinha falado pra vocês que é uma das cinco maures produções, por exemplo, esse aqui que é o, a publicação da minha tese de doutorado, aparece uma estrelinha aqui, é, tem a publicação da, da minha dissertação de mestrado, ela aparece com uma estrelinha, e por aí vai, tá? Então, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, eu não sei se, aqui os eventos científicos também aparecem, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou esperar, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou compartilhar aqui, a guia de, que eu tenho de, ajuste do currículo de atualização, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, eu posso ir mostrando aqui no meu, no meu currículo. Sim, professor, surgiu mais uma dúvida, assim como o registro das atividades, o resumo sobre as atuais ocupações, é importante? Desculpa, o resumo sobre as atuais ocupações? Como assim? As atuais ocupações, o que a gente estaria fazendo no momento? Seria importante botar nesse resumo? Atuação profissional? Isso. Sim, sim, é interessante, tá? É interessante. Nesse resumo aqui, como eu falei, ele é muito particular, tem algumas pessoas que vão, vão querer colocar uma coisa, outra, mas eu, eu, eu prefiro colocar a formação científica, e aonde que tá atuando, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, atualmente é cardiologista do Instituto de Cardiologia, professor da disciplina de sistema cardiorrespiratório, da Unisul, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sessão Santa Catarina, sócio-fundador da Sinusal Laudes, por aí vai, tá? Então, eu tô colocando a minha atuação profissional, isso é interessante, tá? Vocês como acadêmicos, eu sou acadêmico de medicina, da Unisul, atuo no projeto de pesquisa tal, 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 e por aí vai. Liga acadêmica, não sei de informação, é, é que assim, eu tenho algumas, algumas questões do, do, do curriculates, que elas ainda não são bem claras, tá? Então, cada um vai preencher da forma como, como acha mais interessante. É, o que eu sugiro? Se vai pontuar mais, Liga acadêmica como estágio, coloque estágio. Se vai pontuar mais como curso, coloque em curso. Então, isso vocês tentem jogar, como seja mais interessante para a pontuação de vocês, tá? Então, tem coisa que não vai dar de alterar. Então, ah, eu fiz, sei lá, por exemplo, uma produção científica que foi publicada, não tem como colocar em outro local, é só em publicação científica, em produção científica. Agora, caso eu tenha, tenha alguma coisa que posso jogar, informação complementar, posso botar em curso, isso dá de trabalhar, tá? Mas, provavelmente vai pontuar mais como, formação complementar, pode ser como formação complementar, ou posso como atuação profissional. É. Aqui, na verdade, formação complementar, dá para colocar, tá? Essa formação complementar aqui, eu coloquei os cursos de curta duração, podem colocar aqui como Liga, tá? Então, dá, dá para colocar aqui, ele coloca como curso de curta duração, e pode botar outros, daí você pode botar aqui, é Liga de tal coisa. Então, dá para fazer dessa forma, ou dá para botar como atuação profissional, ou dá para botar como curso. É, a Ana está perguntando, na verdade, é exatamente isso, tá? Eu, eu, eu prefiro sempre jogar com, com, com o livrinho baixo do braço, como a gente fala. Então, se o teu edital, ele pede isso, tenta jogar com aquilo que vai comprar mais. Então, Liga é uma coisa que ela não está bem, não tem aqui uma formação Liga. Então, se tivesse, vocês teriam colocado. Mas como não tem, vocês podem colocar nessa, nessa, nesse quesito de diferentes formas, né? A Viviane ainda perguntando, se pode botar participação em diretoria de Liga, projetos sociais? Pode, pode, claro, vocês podem, só tenta não deixar um resumo gigantesco, senão daí, o avaliador vai dar conta. Que saco, tem que ler um, duzentazinha. E tem uma, e outra coisa, na verdade, o resumo, ele tem uma limitação de caracteres. Então, tenta colocar aqui o que é mais importante. Se for mais importante, eu sou diretor da Liga, eu sou, eu trabalhei com extensão, projeto social, coloca isso, que vai ser legal, que quando a pessoa vai ligar, vai ler o teu currículo, vai ser a primeira coisa que ela vai, vai avaliar, tá? Não sei se tem, tem mais alguma dúvida. Não sei se eu estou conseguindo esclarecer. É que o currículo Lattes é uma coisa bastante ampla. Eu tentei resumir de uma forma bastante simplista, como eu falei, aquilo que traz mais interesse para vocês. A dica que eu dou, sempre tentem deixar sempre atualizado. Semestre passado, eu fui participar de uma avaliação para o BIC, para a PIBIC. E eu fazia algum tempo que eu não participava. E daí, na avaliação do BIC, ele perguntava, por exemplo, orientações. Eu não tinha atualizado as orientações há anos, então eu tive que botar as orientações dos meus orientantes de TCC, de residência, de faculdade. Eu passei um trabalho gigantesco, imagine isso aqui. Aí preenchei um por um, que eu deixei anos sem orientar. Então, isso é mais fácil que vocês façam, sempre deixando atualizado, para evitar que tenha muito trabalho, quando vocês tiverem que fazer isso por algum motivo. Pessoal, só por curiosidade, eu vou mostrar aqui o Orcid. O Orcid é aquele que eu falei, é bem fácil de preencher. Ele, automaticamente, quando você joga o Orcid numa publicação, quando eles te perdem, ele já aparece aqui para você, então mesmo que você não queira, ele já aparece no Orcid. Então, ele automaticamente já atualiza. Não são todas as produções científicas que preferem isso. E tem um outro detalhe, quando a gente está falando aqui de Currículo Lattes, que é uma coisa que é interessante, que eu falei ali, brinquei, que o Currículo Lattes é uma rede social nerd, tá? Mas existe sim uma rede social nerd hoje, que acabou sendo lançada há alguns anos, talvez a maioria de vocês não conheçam, que é o ResearchGate. O ResearchGate é como se fosse realmente uma rede social, você pode adicionar os seus amigos, pode colocar aqueles aqueles com quem você compartilha trabalhos científicos, e você vai colocar os seus trabalhos científicos publicados, você pode compartilhar aqueles que têm maneiras de que tenham acesso, um acesso full ao trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho que ele tem um acesso livre, eu posso compartilhar, e os meus seguidores podem, se quiserem, pegar esse trabalho, e eu posso ver quantas pessoas me citaram, quantas pessoas, por exemplo, aqui, citaram trabalhos da minha autoria, então, eu tenho um trabalho, eu posso abrir aqui e ver, por exemplo, da onde que foram as pessoas que citaram, deixa eu ver aqui, na última semana, por exemplo, teve quatro leituras, nove leituras dos meus trabalhos, deixa eu ver aqui citações, mas, por exemplo, aqui na semana de março, na semana de 14 de março, eu tive uma citação, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar mais, que é mais fácil de mostrar, mas aqui eu posso ver as minhas citações, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aqui em janeiro, agora, um trabalho da revista Cardio-Hasco Drugs Therapy de um chinês aqui, o Shang-Lan Liu, ele citou um trabalho aqui, por exemplo, que o método trexato, que foi a minha tese de doutorado, não conseguiu reduzir o tamanho de infartos, isso aqui tem toda uma lógica para isso, não vou entrar em detalhes, mas foi o trabalho de doutorado, daí ele está me citando, eu consigo ver, e daí o chinês, se ele quiser aqui, ele pode pegar o meu trabalho, e eu tenho uma pontuação, e quem tem pontuação mais alta é aquele que publica mais, então é realmente uma rede social negra, então eu tenho aqui, por exemplo, as pessoas que são os meus coautores, as pessoas que me seguem, as pessoas que eu sigo, e por aí vai, então isso aqui é bastante interessante. A Fernanda está perguntando onde coloca a defesa da monografia, orientadores, banca e tal, no látice. Monografia, você fala do trabalho de conclusão de curso, eu vou abrir aqui e já vou mostrar, deixa eu só ver se está mostrando para vocês, mas quando eu entro aqui em formação acadêmica de titulação, só quero ter certeza que vocês estão vendo isso, tá, tá ok. Então, quando vocês entram aqui, por exemplo, em graduação, a minha está concluída, você vai ver aqui dados gerais, você vai botar que foi concluído, o período em que foi feito, e daí tem aqui título da monografia e o nome do orientador, tá, o nome completo do orientador. Então, eu tenho como colocar isso aqui na hora que eu for botar o meu TCC, por exemplo, na conclusão da graduação. Claro que isso é mais interessante quando eu vou colocar mestrado, doutorado, eu tenho que colocar exatamente o título da tese, o nome completo do meu orientador e por aí vai, mas também isso é interessante e importante para a graduação, pelo menos para o TCC de vocês. Então, quando vocês forem ver lá o meu TCC, aparece o título do meu TCC, A Larissa está falando do reset gate que só tem tubarão. Eu não sei, eu posso tentar procurar, mas provavelmente essas plataformas elas acabam permitindo com cadastro em instituições não cadastradas. Eu vou tentar avaliar aqui se eu consigo cadastrar ou eu consigo colocar a Unisul Pedra Branca, não tentem colocar tubarão, até não é legal, então vocês não têm vinculação, aqueles que são da Unisul aqui da Pedra Branca com tubarão. Então, acho que é interessante que a gente tente cadastrar se for o caso. O set gate é uma plataforma bem legal, se vocês não têm, vocês vão acabar vendo em algum momento quando tiverem que baixar algum artigo, então vão ver lá no Google que aparece um artigo para baixar dentro do set gate de algum pesquisador. Yuri perguntando se vocês são mais adequadas para colocar intercâmbio. Olha, me pegou, eu não sei, talvez informação complementar, informação complementar talvez seja o mais adequado, mas eu não sei, eu não sei, eu nunca pesquisei, então, talvez informação complementar, mas eu fico devendo essa. mas é interessante colocar, Yuri, intercâmbio, eu veria assim como uma oportunidade de aprendizado que poucas pessoas têm, então, se puderem colocar, eu só não sei onde colocar mesmo, confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas coloque. Tá certo? Não sei se tem mais alguma dúvida. Bom, estou à disposição, tá, se houver necessidade, independente disso, tá, eu ainda estou com o meu e-mail, como passei ali para vocês, aberto, para aqueles que tiverem alguma dúvida, que porventura possam ter, eu fiquei devendo agora, só um minutinho, eu fiquei devendo para alguém a questão, para o Leonardo, não, foi para, para alguém que tinha me perguntado a respeito de como colocar, como tentar atualizar o, ah, foi o Leonardo mesmo, o nome em citações bibliográficas, eu vou tentar abrir aqui para a gente avaliar, mas, só um minutinho, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, na realidade, só tenta me esclarecer um pouquinho aqui, é que o teu, o, tu tem um artigo científico, Leonardo, é isso, e não, ele não está, ele não está aparecendo, é isso? Eu acho que ele não respondeu, professor. Tá, não tem problema, vou tentar, eu vou tentar esclarecer algumas coisas aqui, enquanto isso, a Nayara perguntou, se formação complementar só entram cursos ou jornadas, simpósios, jornadas e simpósios a gente vai ter que colocar em eventos, tá certo Nayara, é o mais adequado, os cursos, na formação complementar até vai, mas, aí jornada e evento tem que ser em eventos, senão fica meio estranho colocar ali, tá, aqui tem uma possibilidade de vincular um artigo ao periódico, não sei se é isso que está perguntando, ou se tu és coautor de um trabalho e ele não está identificando, tá, que eu posso pegar e fazer o seguinte, aqui ó, dizer que o fulaninho aqui está relacionado a um determinado trabalho, mas, eu não sei o que que houve exatamente, eu vou fazer o seguinte, Leonardo, se for necessário, me manda um e-mail ali, eu acho que é até mais fácil para a gente tentar esclarecer e eu tento ajudar, não é comum ter esse tipo de situação, que ele automaticamente identifica, então quando a gente joga um artigo, então eu vou botar aqui em produção, boto artigo completo, e eu boto um determinado artigo, ele já automaticamente encontra as produções, quer ver, eu vou pegar o mesmo trabalho aqui, só para, só vou mostrar o que que acontece, tá, quando eu boto incluir um novo item, e eu boto isso aqui, eu boto confirmar, ele, ela já disse que já está cadastrado, mas, ele abre, ele abre automaticamente todos os dados do trabalho, tudo de forma automática, tá, não, não tem, não tem necessidade de preencher, ocasionalmente a gente tem alguma dificuldade, e foi isso que aconteceu com essa revista aqui, por exemplo, o British Journal of Cardiology, que ele não encontrava o ISSN dessa revista, de ficar manualmente, mas, em geral, ele, com o DOI, que a maioria das revistas hoje tem, a gente só coloca o DOI, ele automaticamente já preenche tudo, autor, com autor, tudo na ordem que deveria colocar, tá. Bom, mais alguma dúvida? Bom, pessoal, eu, mais uma vez, eu... eu acho que não vai ter mais nenhuma dúvida mesmo, a gente pode encerrar por aqui. Tá ótimo, então, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá, pela participação de vocês, aí, eu acho que foi uma reunião bastante interessante, eu acho que lá tem muita coisa, e, como eu falei ali, eu fico à disposição de vocês, em qualquer momento, se precisarem, podem mandar e-mail pra mim, meu e-mail é, meu nome completo, Daniel, medeirosmoreira, arroba hotmail.com, não sou um especialista em látis, mas, tudo que for possível pra tentar ajudar vocês, eu tô à disposição, tá certo? Professora, a gente agradece muito, pelos comentários, todos amaram também, foi muito aprendizado, e, sim, deixaremos gravado ali no canal, acho que depois a gente vai postar no Instagram, o link, tá? Tá ótimo. E todos agradecem mesmo a presença do professor, muito obrigada. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e aqueles que quiserem participar, como eu falei, eu vou botar no chat ali, o link, pra participarem do, do evento, que tá já acontecendo, que eu já tô atrasado, mas eu posso passar pra vocês ali, pra, pra que vocês possam participar, e, é bastante interessante pra que eles quiserem, tá certo? E, pessoal, só não esqueçam de ir pra encher o Formas, que foi deixado aqui nos comentários, o Formas de saída, tá bom? Pra ganhar, pra gerar o, 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 desculpa, o, o certificado. Tá certo, eu vou deixar aqui no, só como eu falei, o, o endereço ali, já passo pra vocês, já passo pra vocês, Bom, acabei de colocar ali, pra aqueles que quiserem, tá, tem um link de acesso, também com certificados, pra vocês colocarem ali no látice de vocês, tá? Tá bem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tô à disposição de quem precisar, então, um abraço. Obrigada, professor, boa noite, boa noite a todos. boa noite a todos. Tchau, nada, tchau, tchau.